Olá amigos da escola de salgados mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje eu venho trazer mais um modelo de salgado assado aí delicioso recheado com queijo e presunto tá um salgado aí fofinho e desmancha na boca tá pessoal vale a pena você fazer aí olha que maravilha de massa eu fiz uma massa aí tá sabor de pizza tá pessoal eu coloquei cebola e orégano na massa para saborizar aí mas aí no recheio você pode variar aí de acordo aí com o que você queira aí os sabores desse salgado essa massa aí também é muito gostosa e que vai fazer muito sucesso aí no seu fácil venda ou na sua degustação ok vamos a nossa vinheta e logo após todo o passo a passo pessoal para nossa massa nós vamos estar utilizando meia colher de sopa de sal 3 colheres de sopa de de açúcar e eu tenho aqui uma colher de sopa de orégano duas colheres de margarina duas colheres de sopa de margarina é 20 gramas de fermento biológico seco tá tá frio eu tô usando uma xícara uma xícara de água morna tá com o tempo frio é bom usar assim para acelerar a fermentação meia cebola ralada e 500 gramas de farinha de trigo de boa qualidade para nos dar um bom resultado na nossa massa ok aí vamos lá o nosso modo de preparo eu vou estar colocando a água aqui pessoal a água é morna não pode ser quente para não queimar o nosso fermento isso é muito importante vou dar uma pré-dissolvida aqui da nossa margarina já joguei o açúcar o sal olha o orégano já tomo saborizando aqui a nossa massa com a cebola também essa massa aqui pessoal ela fica aí com aquele gostosinho de pizza tá é uma massa muito saborosa já vamos hidratar o nosso fermento assim que percebemos que ele já tá todo hidratado nós já vamos começar a jogar o nosso trigo pessoal eu vou colocar todo o trigo aqui a massa tá boa e que que acontece se a massa ficar muito mole tá depois você pode estar usando aí só um pouquinho aí de farinha de trigo para poder tá ajudando na hora de sovar para ela não grudar na bancada entendeu agora se der para você sovar com ela assim mesmo um pouquinho mole faça esse trabalho aí é vai dar uma grudada zinha mas depois quando ela tiver pegando o ponto ela para de grudar tá aí é mais fácil de trabalhar a minha aqui pessoal eu acrescentei aproximadamente aqui mais meia xícara de farinha na hora de sovar aqui só para não grudar na bancada tá para me ajudar a trabalhar trabalhei aí aproximadamente de oito a dez minutos após a massa pegar o ponto vou deixá-la aqui no bol vou deixar ela descansando até dobrar de tamanho tá para começarmos aí a trabalhar os nossos salgados vamos dar aquele saltozinho no vídeo tá aí olha nossa massa já fermentou o que eu vou fazer agora eu vou estar trabalhando vou cortar em duas tá é desse tipo de salgado vai render de oito a dez salgados tá e olha agora não botamos pessoal é farinha de trigo mais eu passei um pouquinho de manteiga ou óleo mesmo você vai passar na sua bancada e vai abrir a sua massa entendeu como se fosse uma pizza grande e nós vamos cortar fazer um x e olha um x cada x desse vai ser um salgado olha pessoal nós vamos fazer esses cortes seguindo aí o triângulo dele vamos deixar uma pontazinha muito importante deixar uma pontazinha e no meio pessoal de um a dois dedos no meio para sustentar o seu recheio tá não não ligue as linhas é deixa aí essa esse espaço no meio para o recheio você vai fazendo esses cortes de um lado e do outro sempre que fizer de um lado faça do outro e olha embaixo aqui vou fazer mais um zinho e essa linha no meio tá que eu não cortei que vai sustentar o seu salgado eu tô aqui colocando olha é presunto e mussarela que vamos estar recheando é pense aí que você pode estar trabalhando com frango carne seca é outros tipos de recheio né calabresa é nesse momento aqui e depois fazer o que eu tô fazendo aqui vai colocar mussarela por cima pronto olha é uma parte por cima você vai ajeitar as linhas a gente a massa se tiver muita massa no seu é só você cortar o excesso olha e você vai arrumar outra ponta que fique travessada elas fique certinho é só arrumar massa que dá certo essa pontinha você pode jogar para cima ou não olha mesma coisa você vai fazer isso com todos os seus salgados esse é mais um modelo aí trabalhado né olha as pontas você puxa bem tá aí agora pessoal é só colocar em tabuleiro untado com óleo você vai pincelar com gema tá é muito importante pincelar com gema vai tá ligando seu forno aí 200 graus e com 15 minutos de antecedência de 10 a 15 quando ele tiver bem quente tá pessoal você tá trabalhando com com queijo aí aberto então o forno tem que tá bem quente você vai colocar ele no forno aí no esqueminha que eu vou deixar lá na descrição para não queimar embaixo e aí ó ele vai assar rápido e o queijo não vai entornar olha que maravilha o queijo ficou todo no salgado e não não derramou muito fácil e um modelo aí bonito aí para você trabalhar na sua lanchonete ou no seu fácil venda aí ok tá aí pessoal mas esse vídeo aí espero que vocês gostem não esqueça o meu joinha que é muito importante se você é inscrito no canal e ainda não clicou no sininho clique lá no sininho você vai receber de primeira mão todas as novidades do canal qualquer dúvida é só vocês perguntarem que eu vou estar respondendo com certeza um abraço para todos até mais